Diz que quando corria ganhava pra você direto É, agora quem quer me desafiar, mostra aí, carradeiro de 2x0 Quer ir de novo? Primeiro no corpo idoso, que se eu me pergunto é no corpo idoso Vai, eu tava novo pra disputar Aí tá certo Diz que quando corria mais você ganhava direto A desculpa de Fernando, que a filha foi ruim Entra aqui pra tocar o cabelo Doutor Fábio, como serão as suas apresentações essa semana aqui? Doutor Fábio Doutor Fábio, você não desce três cabos, não vai de boa remoto Vai parar Vai dar Vai engolir? Eu sou boa em casa, não é fora não Viz de maria São atualizadas no campeonato nacional mortal Animado o bolcheiro da categoria profissional Lidera a reina e noca 85 pontos Segundo colocado, Doutor Fábio, com 80 pontos Empatado com a Cora, a Praia Santana e também a Polo Tia e Zé Vezer Na quinta colocação, vai repressor de 20, com 75 pontos São cinco primeiros animais da categoria profissional Também trazendo a parcial da categoria vaquino profissional Campeonato Nacional Portal, vaquingada Lidera Carlinho Timóteo, com 90 pontos Empatados na segunda colocação, Cacazinho e o Bruno Silva Ambos os competidores com 75 pontos Na quarta colocação, Valter Deixar bem a 70 pontos E o quinto melhor vaquino da temporada até o momento É o Neftar Caivó, com 65 pontos Esses são os cinco primeiros competidores da categoria profissional E aí